Buenas Jaguarada Veia, aqui é Emerson Matos, editor do blog de Ardo e Gaúcho Grosso, criador da criatura Nório Galdério, ó, oferecendo um mate pra vocês. E aí já tomaram banho de açude de hoje de manhã já? Ainda não, ainda dá tempo, ó, eu tô meio úmido ainda a roupa, ó, não deu tempo de esfriar, de secar, porque agora tá começando um ventinho. E menos 7 graus a gente não se entrega pra um banho de açude, é ou não é? A neve, a neve, a neve, cadê uns mimimi lá, né, aqui no Facebook, no Youtube. E a neve que tu tá falando, que não vem, que não vem, eu tô dizendo, calma, a neve é hoje, hoje à noite, Conforme os mapas meteorológicos do sistema canadense, que é o melhor, gente, existem 3 sistemas que se utilizam pra formatizar, vamos dizer assim, a previsão do tempo. O canadense, o americano e o alemão, tá? São 3, não é uma empresa só, são várias. E o canadense é o mais fiel e o mais, ahn, certo, o que mais acerta, o que mais acertou até hoje é o modelo canadense, tá bom? Que é o que nós estamos utilizando aqui pra fazer a nossa cobertura do frio. Então, conforme o modelo canadense, hoje à noite, pra quinta-feira, né, de madrugada, a noite da quarta pra madrugada de quinta, é a possibilidade da neve. Também na sexta-feira tem a possibilidade da neve também. Então, é nessa noite da quarta-feira de hoje até a madrugada da quinta-feira, e a noite da quinta-feira até a madrugada de sexta-feira, é a possibilidade daquela baixar muito a temperatura, né, entre menos 15, menos 20, menos... Eu ainda acredito que vai dar em menos 10, mas como são muitas ondas polares que estão vindo, que eu tava vendo no mapa, gente, pra quem não tá entendendo nada, no inverno no Rio Grande do Sul vem uma onda polar, tá quente, que nem tava 30 graus, né, vem uma onda polar, vem esfria e chega a menos 2, menos 3 graus. Depois ela vai embora e volta a estabilizar ali, entre 5 graus, 6 graus, normalmente. O frio no Rio Grande do Sul é assim aqui. O problema é que são várias ondas. Você se lembra que tava 30 graus nesses dias que eu fiz o vídeo? Pois então, estava 30 graus, veio uma onda polar, baixou pra até menos 7 graus, olha aí hoje. E agora? Agora, agora tem mais um monte de ondas polares, não vai ser como era antes, que é uma onda polar, depois volta 5, 4 graus positivos. Tem várias ondas polares que vão ajudar a baixar mais ainda a temperatura. Por isso que tem a previsão de baixar mais a temperatura do que o normal. E outra coisa, né... Tem uma outra previsão aí que entrou agora, é sobre a neve no Uruguai. Sim, o Uruguai tá lá embaixo. Só que o Uruguai, ele está quase no nível do mar. E quando tem um estado que tem a montanha, os morros que estão a mais de 700, 800, mil metros de altura, é aonde acontece a neve, ou o frio mais intenso e a neve. 1984 e no ano 2000 foi que ocorreu a neve no Planície e Planalto. Tanto que tem a previsão igual a 1984 e no ano 2000, é que as pessoas esquecem que é normal nevar e fazer frio aqui no sul. O que não é normal é nevar no Planalto e nas planícies. Planalto e Planície da Argentina, Planalto e Planície do Uruguai, Planalto e Planície Gaúcha. Pra quem não sabe o que é, pra quem quer se entender mais ou menos, é o chamado Pampa Gaúcho. Agora se ligaram, né? Pois então, as últimas duas nevascas que tiveram nessa época foram em 1984 e no ano 2000, que teve as mesmas várias ondas polares, igual a desta vez. Só que desta vez tem mais ondas polares. São várias a mais do que em 1984 e no ano 2000. Por isso que a expectativa de neve é maior em cima da serra e também no Pampa Gaúcho, Uruguai e Argentina, né? E por isso que a expectativa de frio é maior ainda do que os outros tempos. É essa que é a explicação científica que as pessoas não estão dando. Se tu veres o modelo americano e o alemão, vai dar outra coisa. Só que no conjunto da obra, até hoje, o modelo canadense é o que mais acertou todas as previsões. Fizeram previsão tal e depois deu certo. E os outros modelos não. Aqui para o estado do Rio Grande do Sul, entendeu? Por isso que a minha expectativa em relação ao modelo canadense, que é o que dá mais certo aqui no estado do Rio Grande do Sul, é do que chega abaixo de 10 graus negativos. Bom, menos 20, menos 25, tem expectativa de chuva, né? E com umidade e pouca chuva, se transforma em neve. Tendo vento, o vento está fraco. A tendência é de ter um pouco mais de vento. Só que aí tem dois problemas. O vento pode eliminar a neve, né? Porque neve com vento forte, vento fraco ela tem. E o problema é que, se não tiver neve, mas tiver bastante vento, aí, meus amiguinhos, essa madrugada faz os menos 20 graus de sensação. Sim, com certeza absoluta. Nós estamos com menos 7 agora. Estamos com menos 7 agora, com a entrada da primeira massa polar e sem vento. Menos 7 graus agora, com a entrada da primeira massa polar e sem vento. Agora bota aquela, a partir dessa madrugada agora, de hoje, de quarta para quinta. E depois de quinta para sexta já vão estar todas as massas polares, o vento, umidade alta, porque tem probabilidade de chuva, né? E se a chuva vem, neve. Aí junta tudo isso daí, meus amiguinhos, se já estamos com menos 7 com uma massa de ar polar, imagina o resultado que vai ser depois. Não vai dar para tomar banho de açude. Vamos ter que pular o banho do açude. Então, continuando a nossa cobertura do frio no Rio Grande do Sul, vai cair neve até no Uruguai, que há anos que cai, e no Pampa Gaúcho, que há muitos anos não cai. Isto é sinal de excesso de frio. Se neve vai nevar, se a neve vai cair, ele é quase que muitos anos não cai, sendo que nos últimos dois anos, em 1984 e 2000, vai desabar neve. Imagina como é que vai ser nos campos de cima da Serra e na Serra Catarinense, aonde qualquer friozinho que dá, cai neve. Continue seguindo aí, não esquece de acionar o sino de notificações. Canal do Honório Galdério no YouTube, com vídeos espetaculares. Dá uma olhadinha ali no vídeo dos tambores pegando fogo, para quebrar a geada, que é espetacular. Espero vocês lá, se inscrevam e acionem o sino de notificações. Assim que tiver novidades, estou chegando ao vivo aqui. Um abraço para todo mundo.